Aí o lançamento do novo livro, o quinto livro do escritor panoramense, João Batista Marques. O lançamento ocorre aqui sábado, em Panorama. É, convidados, parentes e amigos, presentes para prestigiar o lançamento de mais uma relíquia aqui para Panorama. Vou conversar aqui com o escritor de Panorama. Seu João, o livro, ele retrata o que esse livro? Está retratando o que? Retrata o que esse livro? Todas as ruas, todos os moradores antigos, estes dois aqui, as duas rapazes, um arroz, uma serã, que o cara matou. Você lembra? Sim. Em Panorama, 1950, ali na rodoviária para baixo, era um hotel em cima da linha, porque era um hotel para chegar ali. Essa daqui é a mulher desse cara. Ela vem aqui. Hoje, não sei se vê, mas ela vem aqui. Ela está bem velhinha. O senhor hoje tem quantos anos? Quantos anos o senhor tem hoje? 75. 75. O senhor já pensou em parar de escrever ou é algo que o senhor não pensa? Não. Eu estou querendo pescar um pouco. Pescar? Pescar. Isso aqui deu muito trabalho. Deu trabalho. Mas quando o senhor estiver pescando, descansando, o senhor vai ficar mais inspirado também. Pode acabar surgindo outro livro, né? Esse livro, eu fiz o prédio. Eu pensava que era o doutor José, que estava lá mesmo. Mas era do Luiz Carlos. Mas eu fiz o prédio. O porvir é agora. O porvir é o futuro. Então, o senhor já está deslumbrando o panorama no futuro, né? O porvir é agora. O que eu andei atrás dessa rua, procurando e tal, deu para esperar. O porvir é agora. Não tem o porvir para frente. Agora também. Saiba quem foi que criou a frase, panorama, o mais belo pôr do sol. A frase foi título de um dos livros do escritor. O panorama, o mais belo pôr do sol. Eu me inspirei nesse camarada. Quem que é esse camarada aqui que acabou inspirando nesse livro? Meu irmão do Zac Carlos. Tiberio? É. Foi ele que criou essa frase, panorama, o mais belo pôr do sol? Foi ele que criou. Aqui, todo mundo fala, fala, mas ninguém sabe quem foi. Foi ele. Então... Tomaram a roda de gente no bar e ele falou isso. Então o senhor fez uma homenagem a ele no quarto livro. Esse é o quarto, né? Vamos lá. Fátima, como é ter um escritor panoramense aqui dentro da cidade? Eu acredito que é o único livro da nossa cidade, né? Eu que passei aqui, eu acho que eu cresci aqui desde o panorama, então pra mim é muito bom. Porque tem alguém que valoriza a cultura e as coisas do panorama. A senhora trabalha dentro da biblioteca, convive ali dentro, né? Hoje, os panoramenses, eles estão se interessando bastante pela leitura? Ah, tá. Então a senhora, assim, em uma análise, assim, a senhora pode dizer que os panoramenses são leitores? O livro é eterno, né? O livro não faz. Então, tudo pode um dia acabar mais em livro, não. Livro não. A sabedoria do livro... O livro é eterno. É eterno. Eu fiz um livro, pensando, no porvir de agora. O porvir é a parada do presente. O que foi 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 a parada do presente. Trinta e quatro rumos, quase todos eu conheci, quase todos, alguns não conheci, mas tem história dele. Muito, muito objetivo essas palavras. Eu quero agradecer as pessoas que vieram aqui, o Dr. Joré Milanei, o Padrinho do Paleta, a todos. E hoje o Dr. José Narciso veio dar a sua presença aqui. Estamos muito agradecidos. O pessoal de Marília, o Tolinho, a Valdir, a Vilma, todos estão... Parabéns. E quero agradecer a todos os meus parentes, os amigos. E é só... Ao céu, ao céu, ao céu.